Vou abrir um pedacinho de massa amarela. Um pedacinho de massa amarela. Vou encapar a perninha até aqui a parte da cintura e cortar. Vou encapar a perninha. Estou medindo aqui no corpo mesmo, tá vendo? Se for o caso, faço assim. Estou medindo aqui no próprio corpinho, a altura da perninha. E aí faço a emenda aqui no corpo mesmo. Um pedacinho de massa amarela. 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 Esse aqui não tem problema que vai ficar embaixo da blusa, né? Vou fazer com branco. Vamos deixar a massinha aqui para fazer o pescoço. Vou pegar esse palito por um palito maior. Vamos lá. 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 Antes de você colocar a blusa, é importante já ter o pescoço aqui, principalmente se você vai fazer com gola, então, deixa o pescoço aqui, que você no caso vai fazer, vai ficar aqui, depois só faz o buraquinho, depois vamos voltar para o rosto, aqui a massinha branca para a gente fazer a blusa. A blusa é curtinha, com o estresse por dentro aqui, fiz um cortezinho, um triângulo aqui, para poder simular uma gola pequenininha. A gente vai formar a ocularinha, para colocar a gravata. Agora deixa secar um pouquinho. A gente vai formar uma gola. 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 A gente vai formar uma gola.